É uma funcionalidade bem básica, mas que ela é bem legal você fazer para uma pessoa que você conversa com frequência pelo seu celular ou alguém que você precisa lembrar de alguma coisa. O que você pode fazer? Você pode fixar... Deixa eu trocar de tela aqui de novo. Você consegue fixar conversas no seu WhatsApp. Está vendo aqui? Esse aqui é o Vander. Eu tenho esse clips aqui, olha. Clips não, desculpa. Esse alfinete. O símbolo do alfinete significa que ele está tipo pregado ali. Lembra quando em escola ou algum lugar, tipo banco, normalmente tem aquele mural que é um quadro de cortiça, que é tipo aquela rolha de vinho, aquele material de cortiça. E a pessoa vai lá, coloca uma folha e prega um alfinetezinho para pendurar. É como se fosse isso daqui. Eu estou fixando a minha conversa com o Vander para ficar logo acima. E aí você pode fazer isso com pessoas que você conversa com muita frequência. Ou no meu caso com o Vander aqui, é que eu preciso enviar uma informação para ele. Então eu fixei aqui em cima para eu não esquecer de enviar isso aqui para ele. Então você consegue fazer isso. E aí como que você faz? Como exemplo, eu vou usar essa conversa aqui com a Jace. O que eu vou fazer? Vou tocar o dedo na conversa. Toquei o dedo. E observa que aqui em cima, olha, apareceu o símbolo do alfinete. Quando aparece o símbolo do alfinete aqui, eu posso simplesmente tocar o dedo aqui, olha. E pronto. A conversa dela está fixada aqui junto com a do Vander. E aí a Jace já estava aqui embaixo. Não tem problema, né? Já estava fácil o acesso aqui. Porém, às vezes tem alguém que ficou lá para baixo. Por exemplo, agora há pouco a gente mandou mensagem em todos os grupos da jornada para avisar que ia ter aula ao vivo. E aí a minha conversa com a Jéssica foi lá para o final. Para eu não precisar ficar procurando toda vez a conversa dela, eu posso tocar o dedo em cima da conversa com ela. Vir aqui em cima no clips, no clips não, no alfinete e fixar. A conversa da Jéssica sumiu e foi lá para cima, olha. Está chegando? Pronto. Agora a conversa da Jéssica está aqui. Então, se eu converso com ela com frequência e não quero que a conversa dela vá lá para baixo e fique escondida, eu deixo ela aqui em cima. E aí um ponto importante. Vocês só conseguem fixar três conversas, tá bom? Se eu tentar fixar mais uma, por exemplo, a Irene me mandou uma mensagem agora, uma das nossas alunas. Eu quero fixar a conversa com a Irene. Opa, apareceu o alfinete. Vou tocar o dedo. Ele fala o quê? Você pode fixar até três conversas. Então, ele não deixou fixar a conversa com a Irene. Ah, eu quero muito fixar a conversa com a Irene. O que eu faço? Eu escolho alguma das que eu já coloquei aqui e tiro o alfinete. Vou fazer na da Jássica, por exemplo. Toquei o dedo na conversa com ela. O alfinete com o risco aqui em cima agora, olha. Vou tocar o dedo nele. Toquei o dedo no alfinete. Conversa desafixada. Então, agora eu só tenho duas. A Jássica e o Wander. Agora eu consigo pegar a da Irene. Vou tocar o dedo em cima aqui, então. Toquei o dedo. Venho aqui no alfinete. E agora ele vai e permite, olha. Conversa fixada. Agora ele permitiu. Então, estão aqui as minhas três conversas fixadas. Beleza, pessoal? Tchau, pessoal.